O controle é uma das partes mais importantes de um videogame. Tão ou mais importante que o próprio console. Essas palavras foram ditas por Nuryo Oga, presidente da Sony durante o lançamento do primeiro Playstation. O controle é daquelas coisas que podem determinar o sucesso ou fracasso de um console. A maioria das pessoas durante toda a sua vida só vai usar o controle que vem junto com o console, então ele tem que ser muito bem pensado. Controle bom é aquele que a gente segura e instintivamente já sabe como usar. Não precisa ler manual de instruções para entender. Tem que ser confortável para as mãos grandes e pequenas ao mesmo tempo. Tem que ser preciso e responsável. Tem que ser resistente e descomplicado. E mais importante, tem que servir para todo tipo de jogo. Hoje é dia da história do lendário controle DualShock, e vai ser agora, só vem. Esse vídeo é um oferecimento de todos os apoiadores do canal Aperte Start. Se você quer colaborar com o trabalho e ajudar a criar conteúdo, considere-se tornar membro. E ae, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou um cara apaixonado por videogames e quero dividir tudo sobre esse mundo incrível com vocês, então tamo junto e vambora. Cada um tem suas preferências a respeito de controles, mas não tem como negar que o DualShock é um dos controles mais populares e mais bem sucedidos do mundo faz muito tempo. É o controle que acompanha os consoles de mesa da Sony desde o primeiro Playstation. Embora tenha passado por várias revisões e alterações ao longo dos anos, é basicamente o mesmo controle desde o seu nascimento. Arrisco dizer que pelo menos metade do sucesso que a marca Playstation conseguiu ao longo dos anos se deve a ele. A cada novo console lançado, uma nova versão do DualShock. Nova e ao mesmo tempo familiar. Um controle que não reinventou a roda, mas que era facilmente aceito por veteranos da marca ou por quem estava chegando. E o que é que esse controle tem de tão especial assim? No canto esquerdo, o controle direcional, o famoso D-pad. No canto direito, quatro botões de ação, posicionados em formato de cruz ou de diamante dependendo de como você olha. No centro, três botões com funções auxiliares e mais duas alavancas analógicas. Na parte de trás, mais quatro botões, dois nos ombros e dois gatilhos. Internamente e dentro dos grips, dois motores que fazem o controle vibrar, dando a sensação de vibração de um choque. E é por causa desse sistema de vibração com dois motores que o controle se chama DualShock. Essa função de vibração nos games também é conhecida por outro nome, Force Feedback. É um recurso que usado de maneira inteligente ajuda na imersão dos jogos, é uma forma do controle reagir ao que está rolando na tela. Tiros, danos, derrapagem, batimento cardíaco, qualquer coisa que puder causar uma vibração naturalmente é um bom candidato para usar o Force Feedback. Agora muita gente não sabe ou não se lembra, mas o DualShock não é o controle original do Playstation. O controle original se chamava simplesmente Playstation Controller, e é esse aqui. É o avô do DualShock, tem um visual mais simples e tem menos recursos, mas foi com esse controle que a Sony apresentou o Playstation para o mundo, e deu muito certo. O criador do design desse controle é uma unidade humana que se chama Teiyu Goto. Ele também criou o design dos três primeiros consoles de Playstation, mas antes de começar a trabalhar com videogames, ele já tinha muita quilometragem dentro da Sony. Ele chegou na empresa em 77 e logo de cara se encaixou como uma luva. A gente tem que lembrar que antes do Playstation, a Sony era primariamente uma empresa focada no audiovisual. Ele trampou no design de todo tipo de produtos, passando por relógios digitais, aparelhos de som, videocassetes, câmeras e televisão. Incluindo uma monstruosidade de tela plana chamada Kirarabasso, com direito até a propaganda da revista com Michael Jackson posando com cara de bad boy. Ele era o cara que dava aparência de produtos avançados a tudo que a Sony produziu entre a década de 70 até o começo dos anos 90. Nessa época, ele foi convocado pelo seu chefe a se apresentar nas instalações da Sony, Aoyama. Foi aí que ele começou a ter mais contato com Ken Kutaragi, que para quem não se recorda, é o pai do Playstation. Até aquele ponto a relação do Goto com videogames era apenas como jogador. Ele adorava o Super Famicom barra Super Nintendo, e gostava bastante de jogar no PC também. Ken Kutaragi não teve muito trabalho para convencer o Goto a se juntar a sua equipe, que em 93 já estava trabalhando a todo vapor no que viria a se tornar o Playstation. Segundo Goto, criar o design do console foi como vender água no deserto. Deram carta branca para ele fazer o que quisesse. Ninguém teve objeção alguma, e no final, o design simples e funcional em forma de caixote foi aceito e o console estava resolvido. Por outro lado, criar o design do controle foi uma experiência muito mais perturbadora. Foi sem consenso e resolvida aos 45 minutos do segundo tempo, na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você já vai entender do que eu estou falando. Nunca é demais lembrar que nessa época a Sony era uma empresa totalmente novata no mundo dos videogames, tipo 0xp. Então como explicar o fato que ela conseguiu ganhar na mega cena dos controles logo na primeira vez que jogou? Sabe aquela expressão, quando eu cheguei aqui tudo era mato? Isso é uma forma de dizer que alguma coisa saiu do zero, evoluiu e se transformou em outra completamente diferente. É o resultado de um trabalho muito bem feito. Só que no caso dos controles de videogames, quem realmente carpeu o matagal não foi a Sony, foi a Nintendo. Eu diria que pelo menos uns 80% do Dualshock veio de um dos melhores controles já feitos no mundo dos videogames, que é o controle do Super Nintendo. Uma maravilha de controle, com cantos arredondados, com direcional digital à esquerda e botões de ação à direita. Esse é um controle que se encaixa em mãos humanas sem fazer força, e tem botões suficientes para atender com sobras as demandas de todos os jogos daquela época. Esse foi um controle de responsa, perfeito para o seu propósito, e até chegar nele a Nintendo precisou ralar e evoluir bastante. Desde o surgimento do primeiro videogame no mundo, junto também surgiu um controle. Afinal, um controle é a forma que uma unidade humana tem para se comunicar com uma máquina, e com o game que está jogando. É assim que a gente diz ao game, ou a um personagem dentro dele, o que é que a gente quer que ele faça. O controle é uma ferramenta de comunicação e de comando. No começo de tudo, os jogos eram bastante simples, precisavam apenas de uma alavanca, e quem sabe um ou dois botões. Um esquema de controle simples assim, era o suficiente para fazer o Mario resgatar a Pauline das mãos do Donkey Kong. O clássico Donkey Kong foi um grande sucesso da Nintendo no arcade, e deu tão bom, que ela não pensou duas vezes na hora de fazer uma versão portátil desse game. Um game watch de duas telas, que do jeito que podia, imitava o seu irmão do arcade de forma bastante fiel. O problema é que o arcade usava uma alavanca para mover o Mario. E com uma alavanca, o game watch dobrável de duas telas simplesmente não ia fechar. Para resolver esse problema, primeiro a Nintendo tentou substituir a uma alavanca com botões independentes, um para cada direção. Só que durante os testes essa solução provou ser terrível. O jogador tinha que ficar olhando para baixo para saber qual botão estava pressionando, e aí ele se distraía da ação que estava rolando na tela. A segunda solução, no entanto, foi genial. Uma peça de plástico em formato de cruz. Na parte de baixo dessa cruz, uma bolinha central, que permitia inclinação para todos os lados, de forma que o jogador sabia exatamente o que estava fazendo sem precisar olhar para baixo. Só com o toque dos dedos. Essa foi a invenção do D-Pad. Isso mesmo, o D-Pad original é a invenção da Nintendo. E a ideia foi tão boa, que o design do controle do game watch foi parar no Famicom barra Nintendinho. Só que o controle original do Nintendinho era quadrado e pontudo, eu não curtia muito não. E foi algo que eu tenho certeza que não agradou muito, porque na primeira revisão desse controle, ele foi todo arredondado e ficou lindão assim. Esse controle se chama Dog Bone, pelo formato parecido com um osso de cachorro. O controle do Super Nintendo é uma evolução do Dog Bone, que adiciona mais botões, botões nos ombros e fez sucesso o absurdo, um dos melhores controles que eu já usei na vida. O Gotoh também pensava assim. Pode ter certeza que cada elemento do controle do Playstation foi estrategicamente escolhido e posicionado para ser parecido com o controle do Super Nintendo propositalmente. E eu digo estrategicamente porque a intenção era exatamente essa. A Nintendo estava na mira da Sony, e a ideia era facilitar a adaptação de jogadores acostumados ao controle do Super Nintendo ao controle do Playstation. E esse era um ponto que todo mundo concordava dentro da Sony. Mas no entanto o bicho pegou. Porque o Gotoh não queria fazer um controle igual ao do Super Nintendo, ele queria que o design fosse parecido, mas que também fosse único, com melhorias de funcionalidade. E por causa dessa linha de pensamento, ele foi combatido de todas as formas possíveis pela gerência da Sony. Gotoh respondia diretamente pelo design do projeto para o presidente da Sony, que naquela época era o Noriooga. Mas pelo meio do caminho também havia a gerência. E a gerência queria que o controle fosse o mais parecido possível com o controle do Super Nintendo, fazendo por medo de que qualquer desvio da fórmula, fizesse o controle do Playstation ser rejeitado pelo público. Desafiando a vontade da gerência, o Gotoh apresentou ao Noriooga designs do controle que tinham grips, que é a parte do controle que a gente segura com a extensão das mãos. E foi paixão à primeira vista. Norioa era piloto de helicópteros e aviões, e para ele segurar o controle usando os grips, era como segurar o manche de um avião. Segurar um controle de videogame, daquela forma dava muito mais firmeza, e de fato era uma melhoria que a Sony estava criando. Gotoh saiu todo faceiro e feliz da reunião com o Big Boss, mas quando foi contar novidade para a gerência, a sua ideia foi totalmente rejeitada. Eu só consigo imaginar que a gerência pensou que aquilo era uma empolgação de momento do Noriooga, e que quando o design fosse finalizado, ele concordaria que o design mais achatado e parecido com o do Super Nintendo era a melhor escolha. Desse momento em diante, a gerência forçou a sua vontade goela abaixo, e o caminho escolhido para o design acabou sendo o controle achatado mesmo. Tendo sido subjugado na base da força bruta, restava ao Gotoh fazer variações de controle no formato achatado. E uma das coisas que ele deu especial atenção, foi no esquema dos botões de ação. Uma curiosidade que passa batido por muita gente, é que os ícones dos botões no controle do Playstation foram imaginados com funções específicas. O triângulo representa o ponto de vista, como mudar o ângulo de visão da câmera. O quadrado representa um pedaço de papel, como por exemplo os arquivos de Resident Evil. O círculo e o X representam respostas, são escolhas, uma forma de dizer sim ou não. Eu confesso que nunca fiz essa associação, para mim foi sempre triângulo quadrado bolinho X. Mas detalhes a parte, a gente sabe que o design do controle que chegou às lojas foi o design com os grips. Então alguma coisa aconteceu pelo meio do caminho para fazer a vontade do Gotoh prevalecer. O que rolou, foi que quando o design do controle foi considerado como finalizado pela gerência para ser apresentado para o Norio Oga, a gerência descobriu quem é que realmente mandava naquela bagaça. Norio Oga ligou o modo full pistola, e ordenou que o design do controle tivesse os grips, e dessa vez foi a gerência que teve que obedecer, sob o risco de parar na rua da amargura. E no final das contas, tanto Norio quanto Gotoh estavam com a razão, porque o design do controle do Playstation foi revolucionário, e redefiniu o padrão dos controles de videogame no longo prazo. Quando o Playstation foi lançado em 94 no Japão, e em 95 nos Estados Unidos, o controle fez sucesso instantaneamente. E o Playstation Controller poderia ter sido muito bem, o controle definitivo do Playstation, não fosse por um pequeno detalhe. Em novembro de 95, num evento chamado Shoshinkai, a Nintendo mostrou, pela primeira vez, o Nintendo 64 em forma jogável, e o controle do console tinha novidades. A primeira foi o formato de tridente capirotiano que tem quem goste, particularmente eu acho um dos piores controles já criados na história de todo o multiverso. Mas para o propósito desse vídeo, a novidade que interessa é a alavanca analógica, essa sim uma excelente ideia. Não era apenas uma escolha de design, a alavanca analógica trazia funcionalidade completamente nova. O tradicional dipad é massa e tudo mais, mas é um controle de direção limitado a apenas 8 direções, para cima e para baixo, direita e esquerda e as diagonais. Já a alavanca analógica abre literalmente um círculo inteiro de possibilidades no que diz respeito às direções. Por exemplo, isso muda completamente a precisão de dirigir um carro em um jogo de corrida. Mas tinha mais que isso, uma alavanca analógica também tem controle de variação de intensidade. Pressionando qualquer direção de um dipad, um personagem pode se mover nessa direção, e ao soltar o dipad, ele para. São apenas dois estados possíveis, ou ele se move, ou fica parado. A alavanca analógica permite controlar a velocidade de deslocamento com sutilezas. Caminhar devagar, um pouquinho mais rápido, mais acelerado, ou correr em disparada. Tudo isso pode ser opção com apenas um gesto na alavanca analógica. Essa foi a grande sacada da Nintendo no controle do Nintendo 64. Uma pena que foi implementada em um controle com um design feito por Lucifer. Só que a Sony, que de boba não tinha nada, não ficou indiferente a essa novidade. Porque isso era algo muito massa, que o controle do Playstation não fazia. E na real, no momento que surgiu esse controle, ela deve ter pensado, olha que interessante essa ideia da Nintendo, será que a gente consegue fazer melhor? Sabendo disso, você pode estar pensando que foi assim que surgiu o DualShock, mas ainda não. Antes do DualShock, a Sony teve um segundo controle para o Playstation chamado Dual Analog. Esse controle foi lançado oficialmente em 97, e muita gente nem desconfia que ele existiu, porque ele foi descontinuado com apenas alguns meses de vida. Como o nome sugere, o Dual Analog vinha com duas alavancas analógicas, e um terceiro botão no centro do controle, para ligar e desligar o modo digital. E nos modelos japoneses também havia o force feedback. O Dual Analog é ligeiramente maior que o Playstation Controller, provavelmente para se adequar suas novas partes mecânicas, que ocupavam mais espaço interno. Alguns jogos como o Tobal 2 e o Bushido Blade deram suporte a esse modo analógico, mas o controle realmente teve vida curta. E o motivo exato para isso, eu não consigo bater o martelo com certeza. Mas ao que tudo indica, a Sony encontrou falhas no projeto. Rumores dizem que os motores do force feedback quando em funcionamento danificavam outras partes do controle. O fato é que rapidinho a Sony retirou o Dual Analog do mercado, e o substituiu pelo Dual Shock que a gente conhece. A primeira vista, os controles são muito parecidos, mas existem diferenças físicas entre eles. As alavancas analógicas tem as pontas arredondadas, mas no Dual Shock elas são viradas para fora, e também são emborrachadas. Já no Dual Analog elas são voltadas para dentro, e não são emborrachadas. No final do dia, o Dual Shock foi o padrão que a Sony adotou oficialmente. O Dual Shock foi lançado também em 97, e era vendido separadamente como um controle opcional. Mas eventualmente, ele acabou sendo incluído como controle padrão do console. O que ajudou imensamente no suporte dado as funções analógicas por parte dos desenvolvedores. O Dual Shock certamente contribuiu muito para o sucesso do Playstation como plataforma. Foi um upgrade considerável, que abriu muitas das possibilidades nos jogos e foi amplamente aceito. A Capcom chegou a relançar os seus dois primeiros Resident Evil só para tirar vantagem do controle. Foram tantos outros games feitos nativamente com o Dual Shock em mente, que o que não faltava era a opção. Quando Teiyu Gotoh criou o design do controle do Playstation, eu tenho certeza que ele esperava que fizesse sucesso, mas não que fosse parar nas mãos de mais de 100 milhões de pessoas. Para ele eu tenho certeza que foi a oportunidade de uma vida. O Dual Shock é a evolução natural do Playstation Controller, e se transformou em um legado. Com o Dual Shock 2, felizmente não com o bumerangue, mas com o Dual Shock 3, com o 4, e até no DualSense, que apesar do nome diferente, ainda usa a mesma base do design criada pelo Teiyu Gotoh em 93. O Dual Shock se tornou referência para praticamente todos os controles modernos, e extrapolou as fronteiras da marca Playstation faz muito tempo. E isso prova duas coisas. Que um design bem feito resiste ao tempo, e de que gerência muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Muito obrigado Noriooga pela sua persistência, por fazer valer a sua vontade. Muito obrigado Teiyu Gotoh pelo seu talento. E especialmente, muito obrigado a Nintendo, por todo o seu trabalho criando um dos melhores controles do mundo, porque sem ele, literalmente, o Dual Shock não seria possível. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva para ficar sabendo dos lançamentos, e um recado rapidão, dias 8 e 9 de outubro eu estarei na Brasil Game Show 2022, no stand do VGDB, tá aí mais uma chance para a gente se conhecer pessoalmente. Me conta nos comentários qual é o seu controle preferido, e o que você pensa sobre tudo isso. E como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Tamo junto, e paz. Tchau. 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 Tchau.